Olá pessoal do canal motorista Leandro Ferreira. Caminhão atinge 7 veículos em Barretos e pedestre escapa com ferimentos leves. Um caminhão com Mucchi aberto atingiu 6 motos e um carro na manhã desta terça-feira, dia 18, em Barretos, São Paulo, e deixou o homem levemente ferido. O acidente ocorreu na Avenida Rio d'Alva, no bairro Los Angeles, e foi registrado por câmeras de segurança. Comente nos comentários deste vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima no canal motorista Leandro Ferreira.